Bom, muita gente costuma me pedir fornecedores de roupa masculina para comprar aí também no atacado. Como vocês todos sabem, eu tenho uma loja onde eu trabalho com multimarcas, trabalho com várias marcas. Em um vídeo anterior eu já ensinei vocês como que você pode fazer para você colocar aí roupas de marca na sua loja, como Redli, Coca-Cola e outras marcas aí que você queira colocar. Então eu vou deixar esse vídeo também na descrição e nesse vídeo eu vou te passar dois fornecedores que você consegue comprar aí mesmo sem ter CNPJ, beleza? Compra mínima. Vou te passar dois. Uma é King Flow, a outra é marca K-Whip. Cara, a K-Whip tem uma variedade muito grande de roupa masculina. Você consegue comprar aí corta-vento, calça jeans, bermuda elastano, meia. Você consegue comprar toca, consegue comprar casaco moletom. Tudo que você imaginar de moda masculina, você vai conseguir comprar com esse fornecedor que eu vou estar te passando. Eu vou até pedir para o editor colocar algumas imagens desse fornecedor aí para você ver o material que ele vende no atacado. Lembrando pessoal que compra mínima é de 600 reais, tá? Então, a gente já fez uma compra aqui, ó. Essa compra aqui, ela tem 30 bermudas moletons e duas calças moletom. Saiu para a gente por 800 reais, tá? Ele fez um pacote lá para a gente e saiu por 800 reais. Então eu vou estar abrindo para mostrar esse material a você e também vou estar informando quanto que eu paguei, beleza? E o bacana de tudo, cara, deixa eu abrir aqui antes para você, enrolar. Lembrando que ele envia por Sedex, tá? Então você pode estar comprando que ele envia para todo o Brasil via Sedex. E aí pessoal, ó, a primeira bermuda, ó. Vou puxar essa aqui, ó. Ó, essas bermudas moletons estão saindo demais. Por quê? Antigamente o pessoal só usava moletom para dormir, mas hoje virou moda, então eles usam também para sair. A marca é King Flow, tá vendo? Bermuda 100% original, beleza? Essa bermuda aqui, eu sempre paguei nela na faixa de 35 a 40 reais. Porém, esse mês, esse fornecedor está com uma promoção muito bacana. E aí, cara, como eu fiz uma compra com ele e fiz uma proposta de parceria, ele falou, Moisés, todo mundo que entrar em contato com a gente falando que veio do seu canal, vai pagar apenas 25 reais em cada peça. Beleza? Então, cara, olha que doideira. Eu sempre paguei na casa de 30 a 35, mas você vai pagar 25 reais nessa bermuda moletom. E olha que bacana, cara, tem muita estampa, ó. Só para você ter noção, ó. Tem muita estampa, tá? Olha essa camuflada aqui linda. Ó. Isso aqui é tudo moletom, tá, pessoal? Moletom camuflado. E aí, cara, eu vou botar as imagens aí, vou pedir para o editor botar as imagens aí para você ver que coisa linda são essas bermudas no corpo. E aí, pessoal, tem muita estampa, ó. Tem muita estampa, tá? Essa compra que eu fiz aqui deu mais ou menos 800 reais, 800 e pouquinho, não lembro, tá? Tem 30... 31 bermuda moletom e duas calças moletom. Essa compra eu fiz com o fornecedor King Flow, beleza? Então, eu vou estar te passando dois fornecedores. O King Flow e o Cal Whip. No King Flow, você vai encontrar casaco moletom da King Flow, vai encontrar bermuda moletom e calça moletom. Já na Cal Whip, você vai encontrar uma variedade também, beleza? Então, eu vou estar te passando dois fornecedores. E aí, cara, estampa, tem muita estampa bacana. Ó, tem isso aqui também, ó. Olha esse modelo azul, tá? Ó, tá vendo? Essa bermuda é muito confortável de usar, cara. E no frio, nesse inverno, cara, você vai vender demais aí no seu negócio. Moisés, você tem alguma sugestão de preço para me trabalhar com ela? Cara, cara, eu não gosto de dar essa sugestão porque cada lojista tem os seus custos. Exemplo, às vezes tem um lojista que paga mil reais de aluguel, mas tem outros lojistas que pagam dez mil reais de aluguel. Então, um lojista que paga mil reais, ele pode botar a margem de lucro menor. Agora, um lojista que paga dez mil reais de aluguel, a margem de lucro dele precisa ser maior também, beleza? Então, margem de lucro em cima do seu produto, você que decide porque você sabe quanto de aluguel, quanto de funcionário você vai pagar. Agora, você pode pegar ela por vinte e cinco, pode vender aí por cinquenta na sua loja, pode vender por setenta, entendeu? Entendeu? Você que decide, entendeu? Você que decide. Então, pessoal, vou achar aqui também, ó. Olha esse modelo também que tem aqui, ó, que bacana. Tá vendo? E outra coisa, nesse vídeo também eu vou ensinar você como que você consegue comprar da Coca-Cola. Consegue pegar também a Hedley para colocar na sua loja. Então, assiste e vire até o final, hein? Ó, cara, tem muito, eu comprei muita coisa, tá, pessoal? Então, comprei muita coisa mesmo. Aqui, muita coisa, muita coisa não, né, pessoal? Ó, a calça moletom dela. Lembrando que a calça também, ó, produto 100% original, vem aqui com a tarjazinha, ó, da King Flow. Tá vendo? Luxo do luxo. Beleza? Lembrando que ele tem conjunto, tá, pessoal? Moisés, quanto custa uma calça dessa no atacado? Cara, como eu fiz o pacote aqui, eu sinceramente não tô lembrando. Mas, é, essa calça aqui fica na faixa de 30 a 40 reais, tá, pessoal? Então, você que vai procurar aí, ó, já fica mais ou menos sabendo do preço. Beleza? E aí, cara? É isso aí, ó. Tem essa, tem esse modelo, tem esse, tá vendo? E aí, agora, chega aqui, por favor. Moisés, como que eu faço pra botar Coca-Cola na minha loja? Primeiro, Coca-Cola é uma marca já mais conhecida. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de um CNPJ. CNPJ hoje, você abre da sua casa. Pelo seu celular, você paga aí mensalidade de 50 reais mensais pra você ter um MEI, né? Você tendo MEI, você entra no Instagram da Coca-Cola Oficial, tá? E pede aí o contato do fornecedor. Você pode pedir contato comercial pra você comprar. Fala que você é lojista, passa o seu CNPJ. Lembrando, sacoleiro não consegue pegar Coca-Cola pra trabalhar. Ah, por quê? Ela só vende pra loja física, beleza? Então, entrou em contato com ela, pediu o contato comercial, manda um e-mail, passa seu CNPJ pra eles, fala que você tem interesse em trabalhar com a marca. Eles vão fazer uma visita na sua loja, na sua cidade, pra saber se o seu pedido vai ser aprovado pela marca. Moisés, e Hedley? Hedley é a mesma coisa, tá? Você vai entrar em contato com o Instagram Oficial da marca, tá? Foi exatamente, eu tô ensinando vocês como que eu fiz, beleza? Fui no Instagram Oficial da marca Hedley, pedi o contato comercial, o cara me passou o contato comercial, me passou o e-mail, me passou tudo. Eu entrei em contato, mandei o e-mail, eles fizeram uma visita na minha loja, tá? Essa transição demorou mais ou menos 15 dias, tá bom? Então, é normal pra essas marcas grandes, porque a procura por elas é muito grande também. Então, a questão da avaliação, eles demoram na faixa, de 10 pra 15 dias. Porém, deixa eu lembrar pra vocês, que a gente tá na pandemia, então muitos fornecedores estão querendo muito vender, porque, exemplo, eu, nesse mês, eu compraria aí 20 mil de mercadoria, e não comprei. Eu comprei o quê? 10 mil. Então, eu diminuí a metade do pedido que eu faria no mês comum. Então, o que que tá acontecendo? Todos os fornecedores estão loucos pra vender. Então, possivelmente, a questão da aprovação, nesse mês, ou durante esse ano que as vendas dessas grandes marcas caíram, a questão da aprovação deve estar muito mais fácil do que quando eu peguei, tá? Eu peguei foi ano passado, ou em janeiro, alguma coisa assim. Nessa época, a aprovação era um pouco mais burocrática, beleza? Então, nesse momento, é o melhor momento pra você conseguir botar uma marca grande na sua loja. Moisés, eu quero botar a Nike, mesma coisa. Quero conseguir Adidas para a minha loja original, a mesma coisa. É só pegar o Instagram deles, beleza? Mandar um e-mail pra eles, solicitar um contato comercial, enviar um e-mail pro contato comercial, disponibilizando seu CNPJ, informando que você é lojista, se identificando como lojista, e pedir o catálogo, falar que você quer realizar o cadastro do seu CNPJ pra você comprar para a sua loja. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou esquecer, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o contato da Kauip e o contato também da King Flow, beleza? Que é essa marca de moletom, tá bom? Então, você aí que tiver interesse, é só entrar em contato. Lembrando, Kauip, eu não lembro qual é o mínimo de pedido deles, beleza? Mas a King Flow, 600, 700 reais você já consegue comprar deles. E o bacana de tudo, eles fazem a nota no seu CPF. Você não precisa ter um CNPJ pra comprar da King Flow, beleza? Eles vendem também pra CPF, beleza? Só que só vende atacado, tá, pessoal? Não adianta ligar pra eles pra pedir 3 peças, 4 peças, 5 peças. Eles não vão atender você, beleza? Então, é só mínimo de 600 reais, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Eles só enviam por correio, beleza? Ou se caso tiver, o endereço deles fica lá em São Paulo. Se você tiver um ônibus lá perto, eles entregam lá também, tá? Então, ah, Moisés, eu tenho medo de transferir dinheiro assim antes de receber o produto. Cara, você conhece alguém que vai estar lá no Braz, em São Paulo? O que você faz? Você faz seu pedido, manda o cara levar até um determinado endereço e deixa o dinheiro com o cara pra pagar e pegar o produto na hora, beleza? Eles fazem isso também, tá? Agora, se você mora em outro estado e quer comprar com eles, infelizmente eles pedem a transferência primeiro pra depois enviar o produto, beleza? Porque a gente sabe que tem muita gente esperta por aí que talvez pediria pra enviar o produto primeiro e não pagaria. Então, eles primeiro precisam confirmar o seu pagamento pra depois enviar o seu produto, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, porque é muito importante que você deixe seu like, porque o YouTube entende que você tá gostando desse tipo de conteúdo e joga mais conteúdo nosso pra você também. E se você não é inscrito, se inscreva, porque a gente sempre vai estar postando conteúdos similares a esse. Ensinando você a vender, passando contato de fornecedor, tá? Mostrando coisas que outros lojistas não mostrariam a você. E pra quem não me conhece aí, meu nome é Moisés Leal, eu tenho essa loja de roupas, tá? Tem uma loja de eletrônicos, presentes e acessórios também. Pode dar uma volta aqui, ó. Essa aqui é a minha irmã que tá vendo as coisas aqui, ó. A loja tá um pouco bagunçada, porque eu acabei de receber muito estoque na loja, beleza? Então, tava dando arrumada aqui, a minha irmã tá me ajudando. Mas, só pra vocês verem que eu sou, de fato, um lojista. Todos os contatos que eu passo pra você, são contatos que, primeiro, eu validei, beleza? Então, são contatos que eu realmente compro pra colocar na minha loja. Então, esse é o vídeo que eu deixo pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão a todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.